Gente, teve atualização hoje no Metrolife, ok, tem uma casa nova, uma casa de férias, tem um metrô e diz que tem muitas coisas, como coisas, 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 vamos jogar, ok, eu estou voltando a esse jogo, eu acho esse jogo incrível, estágio de navegação, ok, ele me mostra aqui aonde ir, ok, legal, ok, eu estou indo, eu acho que é esse lugar que foi adicionado, vamos ver, diz que tem um metrô area, eu acho que a coisa está bem longe, gente, eu vou ter que pegar um carro, ok, eu vou ter que pegar um carro, ok, vamos pegar um carro aqui, deixa eu pegar isso daqui, olha gente, você pode ter isso aqui grátis, aqui no Brookhaven você tem que pagar, gente, tem que ter prêmio, ok, por aqui, deixa eu ver, uau, estou passando detrás da igreja, tem uma igreja aqui, não, legal, ah, aqui está, aqui está, ah, aqui está o metrô, ok, aqui está a área do metrô, que você pode entrar, gente, como se parece ao, 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 Lave Tópia, meu pai do céu, eu acho que esse jogo está copiando tudo, Lave Tópia, olha, esse não tem graça, né, gente, quando você faz um jogo e a pessoa vai e copia, não, não tem graça, onde que está, ele está por aqui, Chapel Hill Station, qual que é, oh, está chegando, gente, igualzinho o Lave Tópia, aqui onde está a porta, eu não posso nem esperar, ok, aqui está, gente, igualzinho o Lave Tópia, não, esse é demais, igualzinho o Lave Tópia, ok, tem uma amiguinha aqui, ok, enfermeira, olha só, esse é igualzinho o Lave Tópia, gente, deixa um comentário abaixo, você pensa o mesmo, igualzinho, igualzinho, deixa eu ver a parte do engenharia, onde, como dirige, essa é a parte de trás, aí está a parte da frente, eu acho que a coisa está indo ao contrário, não, essa parte não é igual do Lave Tópia, porque Lave Tópia tem uma coisa de dirigir, esse não, esse não tem, ok, a enfermeira está descendo, eu vou abrir a porta, gente, é igualzinho o Lave Tópia, não, eu estou encabulada, como parece com Lave Tópia, e o que mais que eles falaram, ok, tem uma casa nova, que eles falaram, Houses, ok, vamos ver, qual que é a casa nova, ah, essa daqui, a casa de férias, 150 rubus, ok, ok, eu vou comprar essa, vamos ver ela, Ok, deixa eu montar a casa, Build the house, oh, não, ok, ok, essa é a casa nova que eles têm aqui no jogo agora, não, a gente tem que ver a casa, aqui, Duny V Queen House, olha só, está muito legal, tem uma piscina aqui na frente, Está muito legal, deixa eu entrar, ok, abre a porta, ok, a porta está fechada, ok, eu preciso do E, gente, eu tiro tudo, porque eu não quero que, ah, ver, e eu tiro tudo, ok, aqui está, uau, a casa é bastante grande, olha só, e o que você pode mudar aqui, ah, você pode pegar um livro, você pode sentar aqui, ler, olha a animação da garota, Uau, olha a animação da garota, gente, olha só, não, deixa eu ver aqui, deixa eu sentar aqui, olha só a animação, Oh, my God, que coisinha mais fofa, ok, você pode mudar esse imóvel, deixa eu ver, esse não, esse não, mas, gente, olha a casa, que linda, você pode abrir aqui, tem uma piscina bem de frente, Nossa, que legal, aqui está a cozinha, você pode fazer um café, ah, sim, você pode fazer um café, olha só, a câmera dá a volta, gente, está vendo, eu tenho um café agora, com o meu ursinho na mão, será que a gente não pode beber as coisas aqui, ia ser chato, eles deviam deixar a gente interactuar para beber as coisas, Olha, gente, eu posso mudar a cor da geladeira, está vendo, eu quero ela branca, mas eu posso mudar a cor da geladeira, Olha, o que aconteceu aqui, com esse barulho, olha só, olha, tem uma piscina de fora, não, olha só, Uau, e tem uma casinha aqui, igualzinho as casas daqui, é onde guarda as coisas, Nossa, é muito longe esse lugar para colocar comida, é verdade? Se eu tenho comida aqui nesse lugar, Eu nunca vou comer, gente, de verdade, está muito longe para mim vir buscar comida, Eu nunca vou comer, eu vou ficar com fome, porque eu não gosto de buscar comida, vocês me imaginam, Eu odeio ficar buscando comida, eu prefiro ficar com fome, olha só, já está assando alguma coisa aqui, Olha só, olha, olha, esse sim eu como, esse sim eu estou comendo, Uau, você tem a mesma casa, ok, que legal, verdade? Gostei demais dessa casa, Ok, eu fechei a porta comigo, uma de fora, oh my god, ok, deixa eu entrar, Você pode mudar de quadro, por exemplo, eu quero mudar, eu quero colocar... Esse daqui tem um relógio, ou uma luz, ou uma, sei lá o que, ou esse daqui, eu posso mudar, está vendo? Aqui você pode mudar a decoração, se você tocar alguma coisa, se tiver excessinho aqui, Aqui você pode mudar, o quadro não, mas se tiver customizar, escrito, customiza, você pode mudar, E aqui o que é? Ah, o banheiro, o banheiro está aqui, a lavadora e a secadora estão aqui, tem interação? Customizar, ah, você pode mudar as coisas aqui, Olha, você pode colocar uma planta, aqui nesse lugar, ok, Olha só o chuveiro, gente, faz barulho, tem animação, que legal, verdade? Deixa eu subir aqui, olha só, vou ver, olha, o quarto, que lindo, E tem uma sacada aqui, que você pode sair para ver afora, Eu gostei muito dessa casa, quantos quartos tem? Esse é um? Esse aqui, oh, você pode mudar esse aqui, será? Sim, você pode mudar isso, editar, 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 Ah, você pode mudar a cor do chão, olha aqui, do chão, Uou, você pode pintar a parede, deixa eu ver, oh, você pode mudar a cor do chão, ok, E você pode escolher outro estilo, está vendo? Pode colocar branco, outro estilo, tem vários aqui, tapete, assim, Oh, que legal, que legal, eu vou colocar a mesma cor do outro lado, Ah, mas eu achei isso super legal, ok, muito legal, vou deixar branco, yes, Porque o chão é branco, você pode mudar isso aqui, você pode mudar, Você pode colocar uma planta nesse lugar, Podia colocar uma planta, não? Não, pode, você pode colocar uma planta, não? Ok, eu estava tentando, Ah, é do outro lado, ok, 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 Eu mudei a decoração aqui, ok, entendi, Você pode mudar o chão aqui? Não, Ai, eu pus a comida bem aqui, Eu não gostei desse chão, gente, deixa eu mudar o chão, Olha, você pode mudar esse banco, Gente, que legal, verdade? Você pode mudar a cor da parede, Editar room, Você pode mudar a cor do chão, Eu vou colocar ele dessa cor, Que é o cor do restante da casa, Esta, ou qualquer, gente, Nem sei qual que é, esta, Ok, eu queria o cor do restante da casa, Ok, tá bem, ok, tá bem, Reset, yes, ok, tá bem, Você pode editar room, wallpaper, Deixa eu ver aqui, você pode escolher a cor, Olha, você pode trocar a cor da parede, Que legal, é isso que eu queria que o Berry Avenue tivesse, Gente, que você pudesse trocar as cores da parede, O que faltou no Berry Avenue o pessoal fez aqui, Olha aqui, que legal, Você pode mudar isso daqui para uma luz assim, Ou assim, E as outras são coisas que você pode colocar aqui, Mas eu achei super legal isso que você pode editar, É como, É como lavitopia, Então aqui é uma sala, Deixa eu ver, Aí está um quarto, Aqui está o banheiro, Tem a banheira, Eu adorei essas borbolhas, Está super bonitinho isso, Acho muito lindo, E tem outro quarto aqui, Que é um quarto, Aqui você pode customizar a cama, Ah, você pode escolher outra cama, Você pode colocar um berço, Você pode colocar cama, Outra cama, Outra cama, Tá, editar color, Você pode mudar de cor, Aí você pode colocar a cama da cor que você quiser, Olha só, Olha só, Gostei, Olha só, gostei, E você pode editar a parede, Editar boom, Sim, você pode editar a parede, Você pode colocar outra cor aqui, Deixa eu ver, Eu vou colocar essa cor aqui, Esto, Ai, que bonitinho, Ficou a parede, Olha só, O quarto, Que legal, Eu gostei demais, My gosh, Eu gostei demais, Deixa eu fechar essa porta, Então aqui tem dois quartos, Um, E dois, Ok, E tem outro quarto, Em outro lugar, Deixa eu editar esse quarto, Eu vou colocar ele de outra cor, Deixa eu ver, Ah, Eu vou colocar ele de zebrinha, E vou trocar a cama de, Vou trocar a cama, Customizar, Eu vou colocar a cama esta, E vou trocar a cor, Eu vou colocá-la preta, Assim, Ok, E o quarto, É de zebrinha, Porque me tiraram a zebrinha, Olha só, Ficou legal, Verdade? Só tiro esse daqui, Eu posso customizar, Esse eu não posso customizar, Mas a luz sim, Eu posso trocar de luz, Se eu quiser, Olha, Eu gostei dessa, Ficou legal demais, Gostei, E você pode trocar também, A mesa, Olha só, Ficou legal, Eu gostei, Então são dois quartos, Aqui estão dois quartos, Deixa eu ver, Então são dois quartos, E onde que está o quarto familiar? Será que está embaixo? Aqui está a sala, Deve estar embaixo, Porque não é possível, Tem um quarto familiar, Aqui em algum lugar, Não? Ou não? Deixa eu ver, Gente, Eu buscando uma porta, Por aqui, Só tem dois quartos, Isso é chato, Só dois quartos, Ok, Eu preferia, Que tivesse mais quartos, Só tem dois quartos, Então, Essa é a atualização, Então, Chegou o metrô, A área do metrô, A nova casa, A nova casa, Deixa eu ver, Deixa eu trocar, De casa, Deixa eu ver, Edit storage, Ok, Você pode trocar de cor, Trocar de cor, De, Você pode trocar de cor, A casa, Customizar, Sign, Você pode customizar, Você pode mudar, O sign, Colocar isso daqui, Ok, Ok, Você pode editar a casa também, Você pode vir aqui, E você pode editar a cor da casa, Aqui está, Aqui está, Você pode mudar, A cor da casa, Está vendo, Eu coloquei a cor, Pink, Aí, E essa aqui, É a parte de fora, Está vendo, Que eu posso colocar, Bem hot pink, Olha só, Olha só, Olha só a casa, Como é que ficou, Legal, Verdade? Então, Amigos, Também, Você clica aqui no shopping, Aqui em móveis, E chegou alguns móveis novos, Aqui, Para vocês decorarem, A casa, Como eu expliquei, Como decorar a casa, Também, Vocês podem clicar aqui, Em casa, Aqui, E vai abrir esse telefone, Aqui, Que você pode controlar, A casa, Gente, Eu estou com essa, Olha aqui, Eu tenho duas barbas, Oh my god, Ok, Vocês podem controlar a casa, Através daqui, Como, Fechar as janelas, Abrir as janelas, Você pode abrir a garagem, Você tem garagem, Aqui, Eu não tenho garagem nessa casa, A casa é tão cara, Gente, Não tem garagem, Não tem garagem, Você pode apagar as luzes, Acender as luzes, Colocar as coisas de bebê, Na casa, Ok, Pintar, Tirar uma festa, Aqui, Você pode fechar a casa, Aqui, Fechar ela, Ou abrir, E você pode dar o permisso, Para cada amigo seu, Aqui, Legal, Verdade? Pode checar as câmeras, Aqui, Olha só, Uau, Que legal, E também, Gente, Você pode trocar de casa, Aqui, E remover, Remover o que? Remove the current house, Não, 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 Por favor, Não, O que acontece, Se eu removo a casa, Hein? Ok, Eu vou pegar outra casa, Porque essa daqui, Eu comprei com o meu book, E eu não quero, Eu não quero perder ela, Vamos pegar uma casa normal, Yes, E vamos clicar aqui, E remover, Para ver o que acontece, Então, Remove the current house, Yes, O que vai acontecer? Oh, Ok, Aí você pode pegar de novo, Build in, Call down, Please wait, Ok, Está passando o que? Você mandou não esperar, Ok, Ah, E você pode pegar a casa outra vez, Ok, Legal, Verdade? Muito legal, Então, É isso aí, Amigos, Essa é a atualização aqui, Do jogo, Metal Life, Deixa aí seu like, Se inscreve no canal, E a gente se vê no próximo vídeo, Bye, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Flippin' what?